Eu me lembro das florestas escuras, mascarando encostas de colinas sombrias, da perpétua abóboda plúmbia em pesadas nuvens, das correntes crepusculares que fluíam em silêncio e dos ventos solitários, sussurros no desfiladeiro. Paisagens se sobrepondo, colina sobre colina, encosta por encosta, cada uma povoada de árvores tristes, nossa terra descarnada jazia. E quando um homem subia um pico áspero e contemplava, olhos protegidos, via nada além da paisagem infinita, colina sobre colina, encosta por encosta, cobertas com suas irmãs. Era a terra de melancolia que parecia abrigar todos os ventos e nuvens e sonhos afugentados do sol. Os galhos despidos agitavam-se por ventos solitários e florestas retorcidas de todo meditativas, nem mesmo iluminadas pelo sol raro e esmaecido que tornava homens sombras encolhidas. Eles a chamavam de Ciméria, terra da noite e das trevas. Foi há tanto tempo, tão longe daqui, que esqueci até mesmo o nome pelo qual os homens me chamavam. O machado e a lança de ponta de Silex são como um sonho e caçadas e guerras sombras. Lembro-me apenas da quietude daquela terra severa, das nuvens empilhadas sobre as colinas, do esmaecer das florestas eternas. Ciméria, terra da noite e das trevas. Ó alma minha, nascida nas colinas encobertas, de nuvens e ventos e fantasmas afugentados do sol, quantas mortes servirão para romper, afinal, a herança que me envolve em tristes vestes de fantasmas. Busco meu coração e encontro Ciméria, terra de noite e das trevas. Ciméria, terra da noite e das trevas.